Música Meus queridos filhos, hoje quando olhais para mim, aparecendo a Bernadette, na gruta de Massabieri em Lourdes, vos abençoo abundantemente e vos convido a penitência pelos pecadores, a exemplo do convite que fiz a esta minha pequena filha. Fazei penitência pelos pecadores, sobretudo neste tempo onde o pecado se excede e se eleva a um nível maior, a uma complexidade maior do que o pecado vivenciado nas cidades de Sodoma e Gomorra e sobre a terra nos tempos do dilúvio. Neste dia, meus filhos, venho convidá-los mais uma vez a contemplarem a minha pequena filha Bernadette e em tudo a imitá-la, desde a sua vida simples, pobre e humilde, a sua vida que elevou o sofrimento e o desprendimento de si mesmo, o desprezo de si mesmo, a alta ressignificação, elevando Bernadette a estar crucificada na cruz, junta com o meu divino Filho Jesus, unida ao meu divino Filho Jesus em seu sacrifício, em seu sofrimento. Em Bernadette, os meus olhos contemplam o mistério que eu gostaria de ver realizado em todos os meus filhos, nos lugares de minhas aparições, não apenas em meus videntes. Ao pousar os meus olhos em Bernadette, vejo o potencial que existe em cada coração, quando há uma resposta sincera e definitiva de estar na presença de Deus e executar a sua vontade. Ao pousar os meus olhos em Bernadette, ouço a voz e as palavras de Samuel, que mais tarde também foram repetidas por mim no ato da anunciação de Gabriel. Eis aqui a serva do Senhor. Em Bernadette, eu vejo essa simplicidade, esse amor, que procurava nos corações por aqueles dias, mas que não encontrei em ninguém, senão em Bernadette. Olhando para Bernadette, lembro-me de meu filho dizendo que malditos seriam aqueles que escandalizassem uma destas crianças, destes inocentes. E que sua sorte seria melhor, se estes lançassem mão de uma pedra de moinho e amarrassem uma corda ao seu pescoço e se lançassem ao mar. Bernadette é este símbolo de contradição, que, junto ao meu divino filho Jesus, pela graça do Espírito Santo, a vossa mãe vos oferece, sobretudo, num tempo onde a revolução se fazia conhecer e infiltrar nas fileiras da igreja do meu divino filho Jesus. Em Bernadette e no que revelei a ela, eu convidei o todo o povo de Deus a permanecerem com a igreja de dois mil anos, a permanecerem com a igreja conduzida pelo Espírito Santo. Na oração do terço, na vida da penitência, no ato de obediência aos sacerdotes, unidos à verdadeira igreja e aos santos ensinamentos, na prática das procissões, ou seja, da manifestação pública, da sua fé nos bairros, nas cidades, para que vocês sempre se lembrassem de que a vida da graça é de um caminho simples, sem novidades e sem alarmismos. Em Bernadette, que estava diante de mim todas as vezes a recitar o Santo Terço, contemplo toda a humanidade desobediente, em sua maioria, que, ao contrário desta minha filha, não atenderam o meu pedido de rezarem o Santo Terço todos os dias e a fazerem o mínimo ato de penitência e de renúncia à sua própria vontade para se salvarem e salvarem o mundo. E é porque muitos não foram capazes de imitar Bernadette já em sua época e, sobretudo agora, nesta época má e perversa, é que o mundo e a igreja têm sido castigadas com grande rigorosidade, que a França têm sido destruída desde dentro, através das muitas infiltrações que Satanás tem causado àquela nação. Mas vai além, vai muito além da desobediência. Vai também na revolução, na guerra contra Deus e contra a verdade e contra a sua lei. No ato de convidar Bernadette a seguir-me pela via dolorosa, dizendo-lhe que ela não seria feliz neste mundo, apenas no outro, eu também comunicava ao mundo e a todos os meus filhos, os meus verdadeiros filhos, de que o caminho de meu divino filho Jesus, o caminho proposto pelas minhas mensagens, de fato, não vos trará a felicidade completa neste mundo, se não no outro. Neste mundo, para vocês, meus filhos, que me obedecem, que rezam o Santo Rosário diariamente, que lutam hoje para comungar, para terem o direito de comungar e de se confessar, para vocês, este mundo será sempre um mundo de tormento, um mundo de perseguições, de batalhas constantes, onde vocês terão breves momentos de alegria na escuta da Palavra de Deus e na sua proximidade com o Senhor, assim como na partilha com os nossos irmãos. Ao levar Bernadette mais tarde para uma vida reclusa no convento, também vos dou uma mensagem de que todo aquele que ouve a minha voz, que medita as minhas mensagens, deve fugir para o deserto do seu coração, o seu eu interior, e guardar as minhas palavras como um tesouro valiosíssimo, pois felizes são aqueles que ouvem o conselho de seu pai e dão ouvidos às vozes de sua mãe. Estes serão preservados de muitos erros e de muitos maus caminhos. ao me identificar como a Imaculada Conceição, tinha o desejo não só de confirmar o dogma pouco antes proclamado de que sou perfeita diante de Deus e isenta de toda mancha, porque assim o quis o Senhor com o meu filho e foi realizado pelo Espírito Santo. Mas também quis-vos dizer, quis-vos anunciar que a maior resistência que poderíeis produzir para conter o avanço do mal seria a guarda da pureza ao exemplo da vossa Mãe Celeste contra toda essa revolução sobre tudo esta revolução social que também se faz presente na igreja onde as mulheres estas que por primeiro deveriam ser guardiãs da pureza e da família se tornaram escravas da sexualidade escravas de um mundanismo e escravas da sua vaidade onde elas querem se alçar ao posto de Deus e onde neste seu erro serão precipitadas como o primeiro mentiroso e enganador o primeiro usurpador de todos os tempos precipitadas primeiro num verdadeiro ato de solidão e depressão interior depois ao ver que todos os seus intentos por mais que abraçados por muitos imposto por leis aos meus filhos não alcançarão totalmente o seu plano e o seu intento e por fim verão que a verdade o meu divino filho Jesus sobretudo em seu retorno colocará todas estas coisas por terra reintroduzindo no mundo a verdade a fé o amor e o verdadeiro papel do homem e da mulher entre si e do homem e da mulher diante de Deus diante de tudo isso meus filhos contemplem-me diante de Bernadette e rezem rezem e façam penitência tenho um breve tempo ainda no meio de vocês e pouco mais não poderei vir ao vosso encontro mas lembrem-se a vocês os meus pequenos filhos não estão reservadas as paredes do templo mas a vocês o meu convite de que vocês sejam igreja e sejam o templo de Deus onde eu faço florescer em graça e com o auxílio do Espírito Santo uma vida de santidade que se propagará para todo o mundo vocês meus filhos são a minha esperança vocês meus filhos são a minha mensagem silenciosa muitas vezes mas eficaz e a alegria que eu tenho preparado para vocês é muito semelhante a que preparei para Bernadette no paraíso se permanecerem fiéis as minhas mensagens e se em tudo forem dóceis como ela foi a minha voz a proposta realizada pelo meu filho nas minhas aparições a ela eu também realizarei em cada um de vocês grandes coisas grandes maravilhas e vos elevarei em meio aos nossos irmãos não como superiores a eles mas como sinais do quanto Deus o meu divino filho permanece presente na história da humanidade e o quanto esta humanidade má e perversa sobretudo neste tempo precisa da sua graça e do seu auxílio oração e penitência oração e penitência oração e penitência meus filhos eu Maria sou a vossa mãe e pelos méritos desta minha filha Bernadette por suas orações e intercessão junto a mim diante do trono do Altíssimo hoje vos abençoo abundantemente em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo a paz meus filhos a paz ide pelo mundo combatendo o mal como verdadeiros revolucionários reinserindo e reintroduzindo o meu divino o reino de Jesus Cristo na terra e nos corações a paz meus filhos o reino Amém.